Ação e o meu coração Ah, será que você vai cantar? Onde é que você vai guardar? O mais curta é essa história? O pai, fazer o que era pra queimar? O que é que não vai pra fechar? A biblioteca da minha mulher Ou seja, conheceu o bastante pra saber Seu sonho ou não, o bastante pra você E quando acordar, quando a música acabar Eu posso te ouvir E eu sinto como se você fosse Nas cidades imunosas sós Você está aqui E eu sinto que eu posso estar Em qualquer lugar Eu sinto que eu sou Eu sinto que eu posso estar Eu sinto que eu posso estar Eu sinto que eu posso estar